O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Pira e mexe a gente tem algumas notícias de casos bizarros envolvendo criminosos, astutos e videogames. A gente viu recentemente que durante a pandemia, como aumentou muito o consumo de coisas digitais, a gente viu muito entregador da Amazon, muito entregador de mercado livre, roubando o Playstation, roubando o Xbox da galera durante a própria entrega. A gente viu casos de galera que estava tentando comprar um Playstation, botando ele no saco do Hortifruti e pesando como se fosse tipo laranja, maçã e passando no caixa do mercado. Cara, a gente já viu muita notícia bizarra envolvendo videogame e galera criativa. Mas com certeza, no quesito criminosos, esse daqui eu acho que é o criminoso que mais se deu bem em questão de videogames, que mais lucrou com videogames, mas que no final foi pego pela polícia. Galera, quem falou que vocês vão lá na central? E olha só, vou passar pra vocês agora o caso de um engenheiro da Microsoft que conseguiu roubar 10 milhões de dólares utilizando o gift card do Xbox. Sem zoeira. Ele utilizou os gift cards roubados pra comprar coisas como iate, aviões, mansão e cara, não deu outra. O FBI pegou ele. Olha só, o que aconteceu foi que pra garantir que os sistemas de pagamento do Xbox funcionem corretamente, a Microsoft emprega engenheiros pra ficar simulando compras na loja e pra poder ver como que essas compras estão sendo realizadas, se tá tendo algum erro, se tem algum bug, enfim, os caras ali estão pra consertar erro e pra garantir a segurança do sistema. Essa seria a história de Volodymyr Kivashuk. Ele foi contratado pela Microsoft justamente pra simular essas compras, mas logo depois dele se juntar à Microsoft lá em 2017, ele descobriu uma falha nas contas usadas pra testar essas transações. Ele percebeu que as contas simuladas, as contas que a Microsoft utiliza pra testar essas compras, são sinalizadas pelo sistema de uma maneira que você pode até comprar alguma coisa, alguma coisa física na loja, como um controle, mas ele não vai ser enviado pra nenhum endereço. Entretanto, se você utilizar essa conta de simulação da Microsoft pra comprar algo digital, como um gift card, você vai receber o código de 25 dígitos. E aí que esse Volodymyr percebeu que ele podia aproveitar desse bug, poderia aproveitar esse exploit pra ganhar dinheiro. Ele facilmente poderia ter relatado isso pros chefes, podia ter relatado pra galera pra consertar esse bug, mas o cara quis dar uma de espertalhão. E aí, vendo que tipo, o potencial era ilimitado, ele não perdeu tempo. De acordo com as investigações, logo no começo, quando ele descobriu esse bug, ele começou a gerar, tipo, uma porrada de códigos pra ele. Sabe? Código de, tipo, 5 dólares, 10 dólares, e começou a vender pra galera. Ele viu, então, que tinha uma oportunidade de ganhar ainda mais dinheiro. Então, ele começou a ir pra perfis simulados pertencentes aos seus colegas e começou a, tipo, esconder os rastros das peripécias dele, tipo, em perfis de colega, tá ligado? Só pra tentar ficar livre de qualquer tipo de apontamento de dedos. Mas, além disso, o cara é tão esperto, o cara é tão safado, que ele criou um programa, ele criou um software que automatizou esse processo. Era um programa que a única função dele era, tipo, pegar esses códigos, né, gerar esses códigos de testes falsificados e poder mandar pra contas dele. É engraçado, né, que foi, né, relatado pelos promotores do processo que, de fato, o único processo disso era automatizar o desfalque e permitir essa fraude e o roubo em grande escala. Depois disso tudo, ele começou a ir pra mercados de criptomoedas, ele começou a investir no mercado do Bitcoin. Ele encontrou diversos fornecedores em potencial. Então, basicamente, ele tinha um software que tava, tipo, gerando centenas de código de gift card da Microsoft trabalhando por trás das costas da Microsoft dentro da companhia. Ele pegava esses gift cards e enviava pra, tipo, compradores de Bitcoin, galera, tipo, num mercado totalmente não rastreável e por meio dessas moedas de Bitcoin não rastreáveis, ele conseguia vender uma porrada, tipo, a granel, tá ligado? Com um descontaço pra galera. Então, muita gente tava comprando horrores. Tem sites de lavagem de dinheiro, né, que tava permitindo que ele escondesse o seu rastro e utilizasse o lucro pra poder pagar pelas coisas que ele queria comprar. Foi observado, né, pelo website Bloomberg que o salário desse cara não era, tipo, baixo. O cara ganhava até que bem. Mas, mano, ele começou a comprar avião, ele comprou um iate, ele comprou várias casas luxuosas em Mayu, na Califórnia, e também comprou mansões em Mercer Island. Mano, não demorou muito pra, tipo, a Microsoft e o próprio imposto de renda perceber que tinha alguma coisa estranha, tá ligado? A Microsoft acabou sendo informada do que ele tava fazendo depois que eles notaram também um aumento nas transações com gift cards. E era um aumento muito brusco. Então, agentes federais, a galera do FBI, começou a investigar essa situação e invadiram a casa dele em julho de 2019. O cara foi pego pelo FBI e conseguiram comprovar que, de fato, ele tava fazendo esses golpes, ele tava fazendo esses roubos de gift cards e vendendo no mercado negro de forma ilegal. E, cara, o melhor é a desculpa. No tribunal, ele tentou passar a versão dele que, na verdade, não era um roubo em massa. Eu estava fazendo um experimento para aumentar os gastos da loja. Ele quer me dizer que, tipo, tudo que ele tava fazendo era só um teste. Eu só queria ver se a loja na Microsoft conseguia, né, rodar todos esses códigos de uma vez. Mano, o cara é muito safado. E é óbvio que a desculpinha não colou. No fim, o senhor Kavushka foi condenado a nove anos de prisão. Provavelmente vai ser deportado de volta para o seu país natal, a Ucrânia. E, aparentemente, ele vai ser cobrado uma restituição de cerca de 8.3 milhões de dólares. Então, cara, que história bizarra, tá ligado? Que história bizarra. Imagina você ter a oportunidade de sair lá da puta que pariu da Ucrânia, ir pra Califórnia, trabalhar na Microsoft, ganhar um salário bom e, ainda assim, você querer dar uma de espertão e roubar da própria Microsoft por debaixo dos panos. O que me surpreende é que, tipo, ele conseguiu juntar 10 milhões, velho. Ele ficou dois anos fazendo isso. Dois anos roubando o gift card da Microsoft. Me surpreende que ninguém percebeu isso antes. Claramente, apesar de tudo, o cara era bem esperto porque ele conseguiu esconder o rastro dele, né, por um bom tempo. Tanto é que ele tava escondendo o rastro também em perfis de colegas de trabalho. Mas isso só demonstra ainda mais como ele é um grandíssimo filho da puta, tá ligado? É capaz de, tipo, algum engenheiro da Microsoft ter sido incriminado injustamente, né, ter sido investigado injustamente por causa dos crimes que esse cara tava cometendo. Então, assim, muito absurdo. E agora também ficam perguntando, será que a gente aqui no Brasil já acabou comprando no mercado livre da vida alguma coisa online, um gift card que era roubado desse cara? Tipo, um gift card que tava numa promoção muito louca? Será que, tipo, porra, a gente pensou, tá baratinho, vou pegar aí, vai ver, era um produto roubado? Cara, que história louca. Eu fico feliz que pelo menos ele foi pego, vai ter que devolver toda a grana, vai ser deportado e vai passar um belo de um tempinho na prisão. Nove anos por tudo que ele fez. De qualquer maneira, né, agora que vocês estão cientes desse crime absurdo, pergunto pra vocês, o que vocês acham das peripécias desse grandíssimo gênio aí da Microsoft? O que você achou da ideia do roubo de gift cards? Você faria a mesma coisa se você estivesse no lugar dele? Seja honesto. Enfim, deixa eu subir nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion, obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.